Vou chamar uma grande cantora que acabou de lançar um EP, que está morando agora em São Paulo, mas é de Macapá, grande Ariel Moura. Boa noite, Santarém. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, com os meus amigos, meus pares da minha cidade, da minha terra. Viva a nossa música, né? Viva a música da Amazônia. Meimei, cantaste alto o Guarani, ao sol nascente do Japão. Eu não saquei no Kabuki, mandem dando. Meimei, ou se isso aqui no teu buquê, me deixa ler a tua mão. Meimei, eu vejo um céu alicórnio, nosso circo. Meimei, eu vejo estrelas e sais, pingando aqui bonsais. Meimei, cantaste alto o Guarani, ao sol nascente do Japão. Eu nunca quis buscar o Guarani, ao teu buquê, em meu maculelê. Eu nunca quis buscar o quê, imaculasse você. Eu nunca quis harakiri, eu só quis lhe querer. Armei, a lona da cor do teu vestido. Eu sei, a prima dona, me sei, é domadora de você. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher transformar em flor. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher malabarista flor. Amei, a lona da cor do teu vestido. Eu sei, a prima dona, me sei, é domadora de você. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher transformar em flor. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher malabarista flor. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher transformar em flor. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher transformar em flor. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher transformar em flor. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher transformar em flor. O circo chegou, vamos todos lá ver a tal mulher transformar em flor. Meimei, obrigada. Minha canção de trabalho, Meimei, grande obra de Joãozinho Gomes e Val Milhomem, compositores, artistas da Amazônia.